Oi gente, hoje eu estou aqui para gravar para vocês, como vocês viram no título, a resenha dos pós HDs da Vult. Como já está no título para vocês, eu tenho o iluminador e o bronzeador. E eu vou aqui mostrar para vocês a diferença e se vale a pena comprar esse produto. Então continua assistindo, já deixa o seu like e aproveita e se inscreve no meu canal, né? Então vamos começar pelo iluminador. Na embalagem ele não diz nada a respeito do iluminador. Se ele adiciona cor, se ele tem um brilho rosado, enfim, não fala nada sobre o produto. Apenas o modo de utilizar, advertências e composição. Eu entrei no site da Vult para ver se falava algo a mais e lá especifica que o produto tem as partículas bem fininhas que dá uma cobertura muito boa. Então, já adiantando para vocês, eu gostei bastante da embalagem, eu achei ela bem moderna, com essa diferença de altura. Eu gostei desse dosador, ele abre e fecha e você não derrama o produto, não tem como ter acidente com ele. Então na embalagem eu gostei bastante. Então com o meu pincel, vocês podem ver que ele está bem limpo, esse mãozinho é dele mesmo. Vou pegar o produto. E vou adicionar aqui nessa área de iluminação. Eu espero que a câmera esteja pegando, o quanto de cor ele está adicionando. Vou passar aqui no meu maxilar também, para ajudar vocês a ter uma noção melhor. Porque é uma área que eu costumo iluminar na minha maquiagem. Então, olha, realmente vocês podem ver, eu não sei se a câmera vai captar, que ele tem um brilho. Porém, ele adiciona muita cor, muita cor à maquiagem. Minha pele e onde eu apliquei o iluminador. Então, vocês podem imaginar a decepção, quando eu comprei o produto. E eu fui passar ele na minha maquiagem, né, toda empolgada, maquiagem nova. E eu vi que ele estava adicionando cor à minha pele. Então, como iluminador, não dá. Agora vamos falar do bronzeador. E esse sim, eu gostei muito, porque ele realmente é um bronzeador. Mesma embalagem, prática. E agora, do outro lado, eu vou mostrar para vocês o efeito que ele dá na pele. Eu não sei se vocês conseguem ver na câmera, mas como o bronzeador é praticamente a mesma cor do iluminador. Vou aplicar um abaixo do outro. Vocês conseguem ver como a cor é bem próxima? Porém, o bronzeador, eu achei que ele cumpre o que ele promete, porque ele é um bronzeador com partículas fininhas, que deixam uma cobertura super bonita, eu concordo. Eu amei esse bronzeador. Agora o iluminador, o que eu fiz? Eu adaptei ele para blush, um blush iluminado. E ficou lindo. Eu faço o meu contorno, uso aqui ele na área da minha bochecha, e fica coisa mais linda. Mas como iluminador, eu paguei R$29,90 numa farmácia aqui da minha cidade, a Centrofarm. E eu achei que super vale a pena, porque ele tem uma cobertura super bonita, leve. Realmente, como blush, fica um blush super rosado e iluminado. Bem leve, coisa mais linda. E o bronzeador fica essa cobertura bem bonita e cumpre o que promete. Vou terminar o vídeo aqui com vocês, com o rosto de um lado diferente um do outro. Mas eu espero que vocês tenham conseguido ver. Eu espero que tenha ajudado vocês a quando forem comprar, saberem o produto que vocês estão comprando. E não caírem na mesma armadilha que eu. Comprei um iluminador e, na verdade, ele não me serviu como iluminador. Então é isso. Eu espero ajudar vocês a fazerem boas compras. Porque, como eu não tinha visto nenhum tutorial dele na internet, olha o que eu procurei. Eu não sabia que ele ia adicionar cor, ele ia ficar essa coisinha laranjadinha. Então, por isso, eu achei importante trazer aqui pra vocês. E agora que vocês sabem, vocês podem comprar e ver como ele reage na sua pele. Se você ainda não curtiu o meu vídeo, curte aí e se inscreve aqui no canal que eu vou trazer muito mais resenha de produtos pra vocês. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.